Liberia e 15 libriantes, incluído o filho da antiga Presidente, Ellen Johnson Sirleaf, foram iubitos de deixar o país, enquanto o Governo investiga o desaparecimento de 104 milhões de dólares que se destinavam ao Banco Central. O ganho de apoiantes do líder da oposição e, quando o papo Bobby White, celebra o seu regresso a Kampala, porém de fortes medidas de segurança. A Costa de Mafim, a prática da certificação do comércio, cresce rapidamente no país onde a produção do cacau é com frequência colocada na lista negra devido a problemas com trabalho infantil. A Congo Democrático e Comissão Eleitoral anunciam oficialmente o nome dos 21 candidatos presidenciais. Em Suatim, a antiga Suazilândia, a campanha encerra para as eleições parlamentares, ativistas da oposição, dizem que a votação de sexta é uma farsa democrática.